Você deve estar pensando o que eu estou fazendo com uma garrafa aqui, pet cortada ao meio. Gente, olha só, hoje eu fui utilizar e quebrei aqui uma taça, então aqui está cheio de caco de vidro aqui. Isso é um risco muito grande se você simplesmente pegar esses cacos de vidro, sendo de copo, sendo de taça, seja o que for, garrafa, e embrulhar num papel e jogá-la no lixo normal, onde você joga o seu lixo orgânico. Imagina só as pessoas que vão manusear esse lixo, pode se cortar, se contaminar, ou a pessoa que vem recolher o lixo da prefeitura, seja quem for os recicláveis, dá um risco muito grande. Então, a medida de segurança, você pode fazer isso com uma garrafa pet, conforme eu fiz aqui, ou pode ser com aquela caixinha de leite, tá? Aquele leite pasteurizado, que você pode, de tetrapaque, as embalagens, você pode cortar e fazer a mesma coisa. Então, eu cortei uma garrafa aqui ao meio, coloquei aqui o vidro e encaixei de volta. Você encaixa de volta e fica até parecendo uma garrafa de 600 aqui. Só que, não basta você fazer isso, porque se você descartar desse jeito, ele vai, pode abrir essa garrafa e vai cortar a pessoa do mesmo jeito. E a pessoa não sabe o que tem aqui dentro, né, olhando de longe. Então, o que que você vai precisar? Fechar isso aqui. Pra você fechar, você pode utilizar uma fita isolante que eu tenho aqui, ou qualquer outra fita adesiva que você tenha, tá? Então, o que que você vai fazer aqui, ó? Vai procurar onde que foi o seu corte. Oh, me desculpe, velho. Deu uma... Olha lá. Tá aqui embaixo, ó. Então, eu vou passar aqui uma fita no entorno. Mais ou menos da onde eu... Eu encaixei uma na outra. Tirei o rótulo, né, pra não fazer propaganda também. Não tem necessidade, ninguém me paga pra fazer propaganda do que tava aqui dentro. Então, ó. Passei aqui, fechei. Agora, não basta. Você acondicionou de forma segura, você fechou o seu recipiente, mas não identificou. Então, nós vamos identificar. Eu já deixei aqui vir parado, ó. Eu escrevi aqui, ó. Cuidado, vidro, material cortante. Tá aqui em cima, ó. Pra quem quiser ver, ó. Então, simplesmente, a gente vai colocar aqui na garrafa. Vai prender. Depois, pode até passar mais... Mais algumas fitas. Não ficou bonito, mas ficou seguro. Não põe em cima do escrito, não, Romildo. Aqui, ó. Vamos passar mais uma dedo aqui, pra esse papel não sair. Ah, mas eu não vou fazer isso. É muito trabalheira. Não é não, gente. Isso aqui é fazer certo, né. Fazer o descarte correto de um material cortante. Isso pensa em qualquer lugar, né. É bom como se fosse uma fita adesiva transparente, que daí você poderia passar por cima do papel aqui. Mas aqui é o que eu tinha. Eu só queria mostrar pra vocês o que você pode fazer, tá. Tá aqui, rapidinho. Pra esse vídeo não ficar muito grande. Mas tá aqui, ó. Identificado. Bem acondicionado. E tá pronto pra jogar fora. Aí, quando você for fazer o descarte, se você tem uma área no seu prédio, na sua casa, não joga dentro do recipiente. Coloca num cantinho. Tudo bem que seja lá dentro desse container, mas coloca ele de uma maneira que a pessoa veja, né. Assim no canto. Ou você deixa fora, de forma que a pessoa consiga ler e ele ficar o centro dentro. Tá bom? Então, mais uma dica pra você. Descarte de materiais cortantes. Vidro, pode ser um espelho, uma taça, um copo. Enfim, qualquer coisa que possa vir a cortar uma outra pessoa que não saiba o que tem ali dentro. Beleza? Um abraço forte, se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe nas suas redes sociais e ative o sininho pra você saber sempre quando um novo vídeo for postado no canal. Beleza? Um abraço forte, legal. Como descartar de forma segura maturais cortantes.